Hoje tenho para te mostrar o Redmi Watch 4, o mais recente smartwatch da Xiaomi. Este equipamento é o mais recente smartwatch da Xiaomi, uma excelente relação preço-qualidade, um equipamento com bastantes funções muito interessantes e características também muito interessantes. E isso vamos ver no decorrer deste vídeo. E cá está a caixinha deste Xiaomi Redmi Watch 4, como podes ver uma caixa muito característica da Xiaomi e uma caixa muito bonita. Temos a imagem do relógio na frente, o nome e na parte lateral algumas especificações técnicas não relativas ao relógio, mas relativas a certificados. E aqui nesta parte temos algumas informações relativas realmente ao relógio, onde podemos ver que ele tem um ecrã AMOLED extra largo, uma moldura em alumínio, tem uma longa bateria, suporta 5 satélites GPS, suporta também chamadas Bluetooth e tem também um sistema avançado de monitorização de exercícios. Mas vou abrir muito rapidamente a embalagem para vermos o produto. Cá está o equipamento, vou pô-lo aqui de lado, vamos ver o que é que tem mais a caixa. Cá, deste lado temos o manual de instruções, como podes ver, e aqui vamos ter o cabo de carregamento do equipamento também. Isto é o que traz a embalagem. Vamos dar uma vista de olhos ao relógio, remover aqui esta parte que está aqui com uma... Cá está o equipamento e já podes ver que ele é muito, muito bonito e tem um ecrã enorme. Agora vou conectá-lo muito rapidamente ao smartphone e volto já. Cá está o equipamento do 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 equip Já liguei o equipamento ao smartphone e já podes ver aqui um ecrã realmente magnífico neste equipamento, um equipamento muito bonito, ele é bastante levezinho, ele tem a moldura em alumínio, estas borrachinhas, estas fivelas são em silicone, como podes ver temos aqui o leitor das funções cardíacas e depois a nível de ecrã, podes ver está aqui um relógio magnífico, ao deslizar de cima para baixo vais ter acesso às notificações e de baixo para cima há um menu de acessos rápidos, como podes ver, depois tens os widgets também, isto suponha que funciona em carrossel, exatamente, e depois temos também aqui o menu, como podes confirmar. O ecrã deste equipamento é de 1,97 polegadas, um ecrã AMOLED, a sua resolução é de 390 por 450 pixels e a bateria dele é uma bateria de 470 mAh, o que te vai dar para mais de 7 dias. Tens também neste equipamento mais de 50 modos de desporto e uma coisa muito importante é o facto dele poder ir para debaixo de água até 5 ATMs, ou seja, até 50 metros de profundidade, podes usá-lo perfeitamente numa piscina ou em águas livres e depois tem conectividade Bluetooth para fazer chamadas, realizar chamadas, atender chamadas, enfim, está aqui um relógio muito, mas muito completo. Depois a nível de captação de sinal de satélite, ele também foi melhorado e não vais ter problema algum em fiabilidade de satélite e também na rapidez de captação do satélite com este equipamento. Está aqui um relógio realmente magnífico, que penso que é uma excelente escolha na relação preço-qualidade ou custo-benefício, apesar deste equipamento aqui em Portugal rondar os 100€. Mas está aqui um equipamento fantástico. Eu agora vou andar com ele há alguns dias, vou testá-lo e depois vou-te dar a minha opinião mais aprofundada acerca deste produto. Caso tenhas alguma questão relacionada com este Redmi Watch 4, escreve nos comentários. Muito obrigado por teres assistido, já sabes, antes de ir embora, não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal. Subscreve também, que eu vejo-te no próximo. Fica bem!